Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma dufeita comunhão, corpo e sangue, fio e pão, milagre de amor. Ponte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, tens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração, Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, Com carinho te acolher e contigo ser um só.